Nesse setup dos inscritos, eu compilei só os setups escuros que a galera enviou no nosso Discord. Por exemplo, o setup do Beustáquio, que tem um Dell G15 com a 3060 e uma temática meio roxa. Ele disse inclusive que utiliza o mouse Razer Basilisk. Não tem jeito, né? Esse mouse aí dominou o server. Já o Chaves Wellington exagerou nessa temática escura, só dá pra saber que ele tem um Nitro 5, um mouse Razer e um Xbox. Mas ele disse que utiliza um notebook pra gamers e programas de arquitetura na faculdade. A mesma coisa aqui pro Iago, outro que trabalhou só com as silhuetas. Temos aqui um Dell G15 com a 3050, um mouse da HyperX e uma TV gigante em cima do Note. Ele até citou alguns outros itens, mas né, não dá pra ver. O Visconde já deixou o setup um pouquinho mais claro e iluminado por esse V, que deve ser de Visconde. Ele também tem um Dell G15 com a 3050 e eu curti demais o suporte de PVC que você fez pra ele. E por último, uma atualização do setup do Kevin Wolf. E cara, que foto, hein? Ele utiliza um Dell G15 com a 3060, mas essa screen light bar fez toda a diferença pro charme do setup.